Olá amigos, chegamos ao Eco Parque Ciaventura, localizado em Nova Roma, no interior do Rio Grande do Sul. A propriedade particular foi completamente estruturada para receber os aventureiros que visitam a Serra Gaúcha. Durante todo o ano, o parque recebe famílias, grupos de amigos como o nosso, colégios, faculdades e empresas que trazem seus colaboradores visando a diversão, a integração ou o preparo para os desafios que a jornada da vida nos apresenta. O Eco Parque conta com estrutura de estacionamento, vestiários com banho quente, quiosque para as festas e reuniões, restaurante, pousada colonial e as cabanas onde ficaremos hospedados nesse final de semana que promete muitas aventuras. Sua estrutura foi planejada para proporcionar momentos de muita diversão, emoção e pura adrenalina com total segurança. Nós chegamos por aqui cheios de expectativas para esses dois dias em contato com a natureza. Então, bora conhecer cada cantinho desse lugar que conta com as seguintes atrações. Arena de saltos, arvorismo, banho jump com 65 metros de altura, floating, paintball adventure, parede de escalada, pêndulo no abismo, playground, quadriciclo, rafting no Rio das Antas, rapel, cascata e plataforma, além da tirolesa. O parque é lindo e a vista daqui é incrível, com atrações imperdíveis. Por isso, convido vocês a me acompanharem por esse tour. Nos próximos vídeos, eu mostro para vocês minha experiência em cada uma dessas atrações. Lembrem de se inscreverem no meu canal do YouTube, de curtirem a minha página no Facebook, Vanessa Caruz, e me acompanharem nos próximos tours. Beijo grande a todos e tchau, tchau!